Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos nesta noite de quarta-feira, 6 de maio, aqui na página do Miss Experience. Esta é uma ação do Experience em Casa, que faz parte do programa Cultura em Casa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Uma plataforma com conteúdo cultural e de entretenimento totalmente gratuito para você poder acessar e poder curtir o conteúdo de diversos equipamentos culturais do Estado de São Paulo. Inclusive, nós estamos lá, assim como o Miss e o Passo das Artes. Quero agradecer aqui o apoio e o patrocínio da Cielo, que tem mantido aí conosco esse apoio e incentivando a cultura nesse período tão importante. Muito obrigado também a você que está aqui conosco, nos acompanhando, compartilhando e curtindo todos os conteúdos que temos feito com o maior carinho nas nossas redes sociais. Então, muito, muito, muito obrigado e continue, continue conosco, continue compartilhando, continue curtindo, mande a sua mensagem. A gente tem um prazer enorme de responder a todas as mensagens que chegam nas nossas plataformas digitais e também de fazer esse conteúdo para você. Nesse momento em que a gente tem que ficar em casa e é bom que dá para a gente consumir cultura, não é mesmo? Hoje a gente continua a falar sobre algumas curiosidades da vida do Leonardo da Vinci e na live de hoje a gente vai falar sobre os últimos dias do Leonardo da Vinci. É isso mesmo, no último dia 2 de maio, nós celebramos aí o legado do Leonardo da Vinci, foi a data do falecimento dele, um momento importante que gera bastante curiosidade, esse período aí dos últimos dias do da Vinci, não é mesmo? Onde o da Vinci esteve, como foram os seus últimos anos, seus últimos estudos, suas últimas ações, criações, o que fez da Vinci nesse período. E para conversar comigo, para conversar comigo hoje aqui, eu tenho um convidado que eu vou chamar agora aqui para dividir esse espaço comigo, eu vou abrir a câmera para o Diogo. Só um minutinho que eu estou encontrando o Diogo aqui. O Diogo vai aparecer em alguns instantes, só esperando a câmera abrir. E aí está o Diogo. Boa noite, Diogo. Boa noite. Tudo bem? O Diogo, que é arte-educador, formado em História da Arte, Crítica e Curadoria pela PUC de São Paulo e faz parte da equipe do Educativo do Miss Experience. Se você quiser mandar a sua mensagem, se você quiser mandar a sua dúvida, se você quiser fazer qualquer comentário, basta escrever aqui na área de comentários. Mas se você quiser mandar uma pergunta, mande aqui onde está esse ícone de interrogação, porque eu consigo visualizar a pergunta e fazer com que a sua pergunta apareça aqui no rodapé para que todos possam enxergar. Combinado? Diogo, seja muito bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Muito obrigado aí pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. E eu estava aqui agora há pouco falando que nós vamos hoje conversar um pouco sobre esses últimos dias do Leonardo da Vinci, não é mesmo? E eu acho que vale a gente contextualizar um pouco como estava o Da Vinci naquele período, onde ele estava. Fala um pouquinho desses últimos momentos aí, né? De onde ele saiu, para onde ele foi e quanto tempo durou aí, né? Então, agora está com você, Diogo. Tá certo, Thiago. Hoje a gente vai focar um pouco no contexto dos últimos três anos de vida dele, que foi na França, mas eu acho importante falar um pouquinho, até um pouquinho antes do que aconteceu com ele. O Leonardo é um artista que transitou por muitas cidades, a gente sabe que ele viveu muitos anos em Florença, Milão. Enfim, só que essa característica dele de passar por muitas cidades vai formando um pouco dos assuntos que a gente vai trazer hoje, né? Quais eram os projetos que ele foi retomando nos últimos dias de vida, quais eram os desejos dele, os problemas. Então, é interessante a gente saber que antes dele ir para a França, antes dele conhecer o rei da França, o Francisco I, que fez o convite para ele a integrar a corte francesa como o pintor oficial, ele estava acompanhando o Papa. E ele era o pintor oficial do papado. E ele fazia uma série de viagens acompanhando o Papa, porque naquele momento ele já era considerado o principal, se não um dos principais pintores da Itália. E aí ele não tinha uma relação muito boa com o Papa daquela época, que é o Leão X, e eles não tinham uma relação muito harmoniosa, até que o Francisco I, que era o rei que tinha acabado de tomar posse do domínio da França. E estava substituindo o outro rei. Conhece o Leonardo em Bolonha, em uma viagem que ele estava fazendo com o Papa. E aí eles já começam a se entender muito bem, eles começam a traçar uma amizade. E esse convite é feito. Então, hoje a gente vai falar sobre esses três anos que ele passa na França, a partir do convite que o próprio rei faz, com muito destaque e com muita vontade, porque ele admirava muito o Leonardo, mesmo conhecendo um pouco dele, pelo que o Leonardo já tinha de conhecimento e de impacto no outro rei da França. É legal, é interessante enxergar e ver nesse período que a mãe do rei era uma grande admiradora do Lavint. A mãe do rei, a Luísa de Sabóia, era uma das grandes incentivadoras de trazer o Leonardo para essa corte. E existia, Diogo, acho que vale a pena você dar uma contextualizada, o renascentismo era muito forte na Itália. E existia uma vontade do próprio rei da França de fazer um renascentismo francês, não é isso? Isso. O rei Francisco I, ele tinha só 21 anos de idade quando ele conheceu o Leonardo. Apesar de ser muito novo, o que as biografias traçam sobre ele é que ele já era um homem culto. Ele tinha um interesse por diversas áreas de conhecimento e isso foi talvez o principal motivo para que ele tivesse uma afinidade muito grande com o Leonardo. Ele enxergava no Leonardo o maior pensador que poderia ter existido no mundo. A gente sabe, inclusive, vendo os projetos que estavam expostos na exposição, a quantidade de áreas de conhecimento que o Leonardo foi caminhando e foi experimentando. Isso fez com que esse rei visse esse gênio no Leonardo e fez com que ele tivesse uma vontade de estabelecer uma arte na França tão rica quanto foi o Renascimento Italiano. E ele estava vivendo aquele Renascimento e naquele momento o próprio Renascimento já era reconhecido. Então, a gente sabe que naquela época a França não tinha à sua disposição tantas obras de arte, no sentido de pinturas, esculturas, como já tinha em Florença e as outras cidades italianas ali onde o Leonardo, o Michelangelo, o Rafael e outros mestres viviam. Então, a intenção do rei naquele momento era estabelecer um momento de arte mesmo com a ajuda do Leonardo. Aí, nesse momento, o Leonardo encontra aquele que seria um grande incentivador da arte, um patrocinador, né? Porque ele teve ali o Duque de Milão, o Sforza, o Ludovico Sforza, como num período. Ele tentou ali uma aproximação com a família Médici, mas que a família também não dava muita bola para o Leonardo, era uma coisa meio dura com ele, mas encontra com o Francisco como uma possibilidade aí de ser o patrocinador, né? Há ainda estudos que mostram que o Francisco queria, na verdade, era entender, era que o Leonardo passasse esse conhecimento da cultura, das curiosidades, não é isso? Que ele viveu naquele período, né? E ele queria, como se fosse absorver isso do Leonardo, né? Uhum. É, acho que falar da relação dele com o Francisco I é essencial para a gente entender o que se destaca da produção do Leonardo no final da vida dele. A biografia do Walter Isaacson, do Leonardo, fala que uma das principais buscas do Leonardo ao longo da vida dele era um patrono que fizesse jus a toda a produção que ele tinha em mente, né? Todos os objetivos dele, todas as vontades. Então, o Walter, ele coloca como se os outros patronos que vieram antes do Francisco não tivessem sido muito bem-sucedidos nisso. Seria de que eles não eram tão cultos ou então tão dispostos, né? A aprender quanto o Francisco. Então, quando o Francisco estabelece essa amizade com o Leonardo, o Leonardo vai entender que no final da vida dele, eles conhecem o Leonardo já tem 64 anos, nesse final da vida dele ele finalmente vai ter uma abertura e um incentivo para começar a criar os projetos mais ambiciosos dele ou pelo menos retomar alguns projetos e ver o que dava para ele fazer naquele momento da vida. A gente vai falar um pouco sobre as condições físicas, psicológicas do Leonardo no final da vida e isso também vão ser outros fatores. Então, vamos dar uma contextualizada. Então, o Leonardo está na França. Para onde ele vai na França especificamente? Onde ele passa a morar? Que espaço é esse que ele passa a vivenciar nesse período? Bom, o Leonardo, ele tinha um vinhedo em Milaum que ele tinha recebido de presente, se não me engano, dos Esforza. e aí ele deixa essa residência e ele vai para a França e o rei da França dá um mini castelo para ele, conhecido como Chateau de Clos. Eu vou colocar aqui uma imagem para todo mundo poder visualizar aqui atrás. Isso, ele recebe esse Chateau como presente, tanto é que todo o mobiliário depois vai estar dentro do testamento do Leonardo, então é realmente um presente. E ele consegue estabelecer não só o seu próprio espaço físico, mas também um ateliê completo e toda a comitiva dele, porque o Leonardo era acompanhado por uma comitiva. Então, quando o Leonardo chega nesse lugar, ele consegue finalmente encontrar uma coisa que ele não tinha antes, que era uma estabilidade financeira, um espaço propício para ele criar com calma. Eu acho que o Diogo deu uma caída aqui, a conexão dele. Você travou um pouquinho aí, né? Travou um pouquinho aí, eu só vou pedir para você voltar, contar um pouquinho mais sobre esse espaço que você estava contando, aí travou e a gente só viu um túnel, né? Eu sei o que está tudo, mas se você puder voltar um pouquinho... Volto, volto sim. Bom, estava falando que o Leonardo ele chega nesse lugar, o Chateau de Clos, que é um mini castelo, ligado por um túnel subterrâneo ao castelo principal do rei. A distância entre esses dois castelos era mais ou menos 450 metros, mas eles eram ligados por um campo também. Então, um dava vista para o outro. Isso demonstrava, eu digo para essa ligação do túnel subterrâneo, que você tem que ter muita confiança em quem está morando nesse outro castelo, porque isso simboliza um pouco a confiança que o rei tinha no próprio Leonardo. Alguns escritos apontam que eles não passavam muitos dias sem se ver. Se eles estavam próximos nessa residência, eles se viam todos os dias. Só não se viu quando o Leonardo ou estava muito ocupado ou quando o rei estava em viagem oficial. Pela corte. A gente tem aqui uma pergunta da Jaqueline. Ela fala assim, é verdade que ele não concluía suas obras? Eu só puxei essa pergunta aqui para a gente poder contextualizar. Não é totalmente verdade que ele não concluía todas as obras. Ele concluiu algumas e outras ele não concluiu. Outras ele deixou pelo meio do caminho, talvez por acreditar que não devesse mais continuar com ela. Né, Diogo? Tem várias interpretações para esse momento do Leonardo. Tem várias interpretações e vários motivos, né? O Leonardo, ele... A gente sabe que ele era muito perfeccionista e ele não era muito satisfeito com a obra do jeito que ele estava vendo. Por mais que os olhos de outras pessoas já estivessem finalizadas, ele tinha uma dificuldade em perceber até onde ele poderia modificar uma obra e até onde ele não poderia modificar. Um dos assuntos que a gente vai trazer hoje são quais as obras e últimos estudos que ele estava fazendo. E era justamente isso que eu queria emendar emendar aqui com você para a gente já seguir falando quais foram os últimos projetos do Leonardo nesse período que ele fica na França, né? Bom, para responder isso e para estudar sobre isso eu tive que confrontar duas biografias, né? A do Walter Isaacson e da Sophie Chavot. A da Sophie traz algumas informações porque o Walter, ele aborda essas questões com ciclos mais fechados. Ele tem um pouco mais de certeza no que ele diz. A Sophie, ela já apresenta um pouco mais de dúvidas. O que o Walter coloca é que documentos e diários apontam que junto do Leonardo naquele momento ele levava a Monalisa o São João Batista e Santana. Você consegue mostrar? A Monalisa aí que todo mundo conhece. O São João Batista o molêmico e Santana que está carregando aí. Isso, e Santana. Essas três obras elas são o consenso do que estava acompanhando ele mas a Sophie ela começa a colocar algumas dúvidas porque tudo em relação à vida do Leonardo é cheio de dúvidas. Tem algum mistério, né? Mistérios e dúvidas, né? Isso, e ela coloca que outras obras poderiam estar sendo trabalhadas naquele momento também. A certeza que a gente tem é que nesse momento as três estavam sendo trabalhadas com a ajuda do discípulo dele o Melzi. Sim. E eu acho que vale contextualizar, né? Que pelo menos na biografia do Walter ele coloca o motivo, né? Por que ele tem tanta certeza assim dele ter essas três obras ali, né? Isso. Um dos documentos principais que vamos falar um pouco do final da vida do Leonardo foi um documento escrito nos diários de um homem chamado Antônio de Beates. Esse era um secretário de um cardeal chamado Luiz de Aragão, né? Esse cardeal ele estava fazendo uma viagem pela Europa com a comitiva dele. A comitiva dele era composta por mais de 40 pessoas era um homem muito importante e esse secretário vai fazer essa visita e vai apontar algumas características do que ele viu de como o Leonardo estava e esses são os documentos mais fiéis que a gente tem hoje do final da vida do Leonardo, né? Ele fez essa visita se eu não me engano em 1517 dois anos antes do Leonardo morrer ele traz algumas informações importantes, né? A primeira delas que eu vou apontar é a aparência do Leonardo a gente sabe que o Leonardo morreu com 67 anos naquela época ele estava com 65 ele já aparentava ter mais de 70 anos né? Por isso que às vezes existe uma confusão sobre alguns altos retratos do Leonardo serem dele mesmo ou não porque ele aparentava ser muito mais velho do que a idade que ele morreu A segunda coisa que o Leonardo faz para esse secretário e para a comitiva do Aragão é um passeio pelo ateliê e vai mostrando as obras então o Antônio ele vai descrevendo essas obras e elas vão batendo com o que a gente tem hoje né? Ele fala de uma uma jovem de Florença que seria a Mona Lisa fala do retrato de Santana e fala do São João Batista né? O que a Sophie traz para a gente na biografia como dúvida é que o Leonardo ele pode ter produzido mais do que uma versão dessas obras principalmente do São João Batista São João Batista podem ter sido produzidos pelo Leonardo e pelo discípulo dele mais de três versões então a gente fica em dúvida sobre essa obra que está no museu hoje é a obra de que o Antônio falava ou não essa é a que é a dúvida que tem mas que essas eram as três obras principais que estavam sendo trabalhadas naquela época acho que vale a gente pode falar acho que era interessante a gente falar não só das obras de pintura mas também de outras coisas que ele estava produzindo naquela época então segura aí eu quero só que você me conta aqui um pouquinho para a gente o seguinte a gente sempre fala dessa relação de discípulos do Leonardo de jovens que estavam ali aprendendo com ele eu queria que você me dissesse um pouquinho mais dessa figura que acompanhou o Leonardo nesse período que é o Melzi e como essa relação dele com o Leonardo e principalmente no desenvolvimento vamos falar dessas pinturas em si bom a gente sabe que independente da condição do pintor do artista naquela época existia uma prática comum do artista principal que era o mestre começar a fazer os detalhes principais e mais difíceis de uma obra e dos discípulos finalizarem naquela época a ideia de autoria ela não era do jeito que a gente conhece hoje então existia uma autoria coletiva das obras até porque os ateliês principalmente de Florença naquela época recebiam muitas encomendas então a criação era coletiva o Leonardo ele teve uma série de discípulos durante a vida dele e o último da vida dele e talvez o principal segundo algumas biografias alguns textos é o Melzi o Melzi ele vai ter um trabalho diferente no final da vida do Leonardo pelas condições físicas do Leonardo o próprio Antônio de Beats ele aponta que Leonardo já tinha o braço direito paralisado isso poderia ou não atrapalhar a produção dele já que ele era canhoto como a gente já falou aqui algumas vezes mas ele estava com uma condição física muito diferente de quando ele estava produzindo no auge dele em Milão por exemplo então o Melzi ele vai receber uma série de comandos para produzir os detalhes finais das obras do Leonardo até que o Leonardo viesse a falecer então o Melzi ele produzia essas pinturas e produzia os detalhes mínimos segundo os comandos do Leonardo já que o Leonardo poderia ter tido um derrame naquela época é havia essa possibilidade dele ter sofrido algum tipo de derrame e sabia-se que ele estava ligeiramente debilitado não sabia como não se sabe ainda quanto isso poderia ter afetado mas é isso mesmo ele poderia ter sofrido um derrame eu vou dar um boa noite aqui porque tem um monte de gente chegando tem a Crinice tem a Rosângela a Matereza a Sinara a Michele Costa Liliane Sanches assim um forte abraço para vocês aí para todo mundo que está chegando aqui na live a gente tem bastante gente na live agora acompanhando muito 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 obrigado e hoje a live para quem está chegando agora falando sobre esses últimos dias do Leonardo Da Vinci Diogo você começou a falar eu pedi para você esperar um pouquinho para a gente justamente contextualizar quem era essa figura do Melzi e agora eu acho que sim vamos lá vamos chegar aí nas outras a gente sabe que o Da Vinci tinha pensava diversas coisas desenvolvia tinha essa figura de gênio esse ímpeto curioso e dentre as suas produções você começou a falar tinha peça de teatro tinha área de arquitetura e também a questão da geometria que ele vai se dedicando mais nesse período me conta um pouco o que ele fez nesse período na França na área teatral e depois a gente vai entrando para a arquitetura e falando um pouco dessa questão de geometria boa o Leonardo no final da vida dele com esse incentivo do Francisco ele vai ter a oportunidade de recriar e retomar alguns projetos como eu falei ele vai conseguir reunir algumas áreas que ele tinha mais interesse e domínio ao longo da vida dele isso vai fazer muito bem para ele então logo quando ele chega e integra a corte francesa como o pintor engenheiro e arquiteto oficial da França ele vai ter a oportunidade de recriar um espetáculo que ele tinha feito 30 anos antes em Milão e esse espetáculo vai trazer o que o Leonardo sabia fazer de melhor que era a ilusão né então a escrita sobre esse espetáculo é muito bonita porque dizem que ele forra de azul todo um pátio e enche esse forro azul com estrelas e acende assim centenas de candelabros com luzes fazendo com que na cabeça de quem estava assistindo exato na cabeça de quem estivesse assistindo parecia que a noite tinha deixado de existir graças a quantidade de luzes né só que o mais interessante sobre isso é o que vai ligar tanto os espetáculos teatrais quanto os projetos que a gente vai falar de arquitetura do Leonardo é o interesse dele pela água né a gente sabe que o Leonardo ele foi fascinado pela água desde o começo da vida dele quando ele nasceu em Vinci e aí ele estava é olhando o fluxo dos rios até esse momento na França então quando ele chega aí ele começa a pensar em espetáculos de teatro que pudessem ser assistidos de arquibancadas e que fossem atuados e planejados dentro da água né embarcações e ele ia reunindo todas as paixões que ele tinha pensando nesses espetáculos de teatro enfim na arquitetura e como isso ia se desenvolvendo né será que a gente pode falar de vamos chegar vamos chegar vamos chegar na arquitetura é é interessante né como é isso de movimento de palma de se utilizar de rondanas e coisas do tipo para poder a questão sem nos espetáculos e aí nesse período e você falou da água e eu acho que sem dúvida esse é um fio condutor na vida do Leonardo Leonardo antes já havia tentado do Rio Arno e também criou a ideia e tudo mais quando ele vem para a França chega um pedido para ele do reino para criar uma nova cidade como é que foi isso como é que como é que se deu esse projeto por que desse pedido e o que foi que ele tanto fez aí e desenvolveu para o rei da França é o rei da França ele tinha um desejo de estabelecer um novo castelo né em um vilarejo que fica mais ou menos 80 quilômetros de Amboise que é onde eles estavam localizados naquela época é no vilarejo de Rumorantã quando ele chega nesse lugar ele começa a perceber que ele não teria que fazer só um novo castelo mas uma cidade inteira isso é um projeto muito ambicioso mas que chama muita atenção do Leonardo e deixa ele um pouco encantado com essa ideia porque novamente ele teria a chance de retomar todas as áreas de conhecimento que ele estava desenvolvendo ao longo da vida dele né que ele estava trabalhando então o Leonardo com a ajuda do próprio rei Francisco I e o discípulo dele o Melzi ele começa a fazer estudos nesse vilarejo eles passam meses lá fazendo esses estudos e começam a pensar em ligar esse castelo novo a vilarejos próximos né porque esse vilarejo ele estava à base desculpa estava à margem do rio Loá e aí ele começa a pensar em como ligar esse castelo através desse rio com outros vilarejos e fazer toda uma rede interligada de canais que sempre foi um desejo do Leonardo né trabalhar com canais poder ter o máximo de controle possível de como as águas correm nesses canais e ele começa a pensar esse projeto o que acontece é que é um projeto muito ambicioso ele realmente começa a fazer os desenhos os estudos mas que não consegue ser finalizado então quando o Leonardo está começando a fazer esses projetos faltava pouco mais de um ano e meio para ele falecer e não daria tempo dele finalizar isso por isso o rei ele abandona o projeto de Rumorantã e constrói um castelo um pouco menos ambicioso que demandasse menos obras em uma outra cidade mais próxima ali que ficava no meio do caminho né olha só que legal aqui ó a gente recebeu uma mensagem da Més Lompo que pelo que entendi ela é professora e ela está dizendo o seguinte meus alunos estão vendo esta live como uma tarefa em homenagem ao dia da matemática sejam todos bem-vindos daqui a pouco a gente vai falar sobre geometria então fiquem aí então muito bem-vindos muito obrigado viu a Adriana 17 a Sinara Silva Pereira o Jean Mib o pessoal aqui de Porto Alegre a Má Tereza falando prazer em janeiro de ver a exposição no MINS em breve se Deus quiser a gente vai poder ter esse prazer novamente reabrir a exposição se nós podemos passar a Bia Begley para pegar indicações bibliográficas uma que a gente fala aqui eu só tenho um aqui eu não tenho é este livro aqui Bia é o a Bia do Leonardo da Vinci do Walter Zaxson você falou você tem uma outra pronúncia né Diogo é isso aí então essa é uma biografia muito a gente falou dela agora pouco o Diogo citou uma aqui que é esqueci o nome dela da Sofia Chavó da Sofia Chavó qual é o nome? Sofia Chavó da Sofia Chavó e tem a clássica do Vasari né que é uma isso a primeira ali a biografia do Da Vinci tem alguns questionamentos que outros biógrafos fazem em relação àquele conteúdo mas aí é uma discussão é uma outra história mas ela tem a sua relevância também como uma biografia e como um momento também uma forma de contar aquela história então tá aqui o pessoal chegando tem os estudantes aqui da MES Lompo todo mundo muito 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 obrigado viu deixa eu ver se a gente tem alguém falando do Rio de Janeiro tá falando em Roma em 2019 em São Paulo que estava maravilhosa muito obrigado tô de volta desculpa caiu a conexão de um jeito que eu não consegui voltar tô de volta aqui vamos ao local Diogo de volta calma aí que o Diogo tá carregando desculpa pessoal acontece deu uma travada a própria plataforma voltamos voltamos Diogo obrigado aí desculpa mas o Instagram deu uma travada feia aqui vamos lá tá carregando aqui a tua câmera e já já eu acho que ela sobe aqui tá aparecendo bem o Diogo já aí então tá bom Diogo vamos lá vamos lá vamos voltar a contar a história da geometria vamos alguns estudos apontam que um dos últimos estudos que o Leonardo tava fazendo se não o último estudo que ele fez foram estudos geométricos ele tava tentando eu não vou entrar muito nesse assunto porque não é minha área de domínio mas ele tava tentando medir alguns triângulos e enfim as relações geométricas dos triângulos e quadrados é é interessante não só ver que no final da vida dele ele ainda tava retomando esses projetos né afinal ele era um autodidata que aprendendo matemática com a ajuda de outras pessoas amigos né ele não teve uma uma formação de escola como a gente conhece e ele tava com essas preocupações que que pra ele eram essenciais pra outros projetos que ele fazia também né você não faz arquiteturas e engenharia sem matemática então ele tava tentando encontrar algumas soluções geométricas no final da vida dele e aí existe essa última folha né provável última folha com estudos geométricos que nas anotações fala é tem os cálculos que ele tenta solucionar e aí ele fala etc no final né e depois ele coloca porque a sopa tá esfriando e algumas pessoas apontam como esse sendo o último momento dele inclusive escrevendo né que depois disso a comitiva dele ia perceber que ele não tava bem iria correndo pra salvar ele ou tentar fazer alguma coisa e ele já tava nos últimos suspiros é isso aí ah eu acho que vale muito lembrar né que ele gostava de testar algumas teorias né de buscar resposta pra algumas teorias ou algumas ele mesmo criava outras ele ia em busca de testar grandes outros grandes nomes da história aí tanto na área da matemática como geometria arquitetura enfim mas ele gostava de realizar né esses testes tá eu acho que assim a gente vai chegando tá chegando aqui nos momentos mais é tristes da história mas ao mesmo tempo é é um momento que deixa esse legado pra toda pra toda a história da humanidade né algumas pessoas sempre perguntam do que ele teria morrido né é tudo leva a gente acreditar que ele morreu por causas naturais né ele já tinha sofrido esse derrame dois anos mais ou menos três anos antes da morte dele e e pelos relatos de que ele já tava muito mais envelhecido né na aparência do que ele tinha mesmo de idade faz com que a gente acredite que ele tava mesmo morrendo por cansaço por por causas naturais fatiga do corpo né fatiga do corpo exato e aí ele morre e eu queria que você falasse um pouquinho dessas pinturas né que retratam aí esse esse momento né o que elas retratam como elas retratam e qual o valor delas pra este momento em si né bom essas pinturas que a gente vai mostrar elas foram produzidas principalmente a primeira com base essa daí com base nos escritos do Vasari né o Vasari ele vai trazer o momento da morte do Leonardo de uma forma muito romantizada né essa história de que a gente consegue ver agora que o Leonardo teria morrido aos braços do rei né naquele momento o melhor amigo dele o Francisco primeiro é uma ideia que foi trazida pelo Vasari que fez a primeira biografia do Leonardo que vai falar desse momento sublime do Leonardo sendo acolhido pelo rei na cama dele né do Leonardo nos últimos momentos inclusive o Vasari ele acrescenta algumas coisas que não que não são muito é fáceis de acreditar né que o próprio Leonardo ele teria é vivido a vida inteira como um ateu e nos últimos momentos ele se arrepende e se entrega né ao cristianismo ao cristianismo arrependido né isso é uma coisa que o Vasari coloca mas a gente não tem muita certeza a gente tem uma outra pintura aqui também isso aquela primeira ela é só pra colocar caso alguém queira procurar depois ela é do Angry né se escreve Ingress pra quem quiser procurar depois ou só coloca no google a morte de Leonardo da Vinci vai achar essa pintura e ela mostra um pouco pra gente o legado do Leonardo na França né já que essa pintura ela foi feita 300 anos depois do falecimento do Leonardo né e esse legado ele já tava estabelecido e a gente via a admiração dos pintores da França pelo Leonardo muito nessa pintura né já que esse foi um dos maiores pintores da França também aí tem a outra que foi produzida por um italiano né o Mussini e já traz uma outra perspectiva também dramática mas não tão dramática como a primeira até pelos tons que ele vai escolher pro quarto que não são os mesmos tons que o primeiro pintor colocou e não são mesmo os tons que estão presentes na própria foto que a gente costuma encontrar desse lugar né do quarto do Leonardo que eram os tons vermelhos mas mostra também toda essa comitiva do rei em volta do Leonardo e de como ele teria sido acolhido no final da vida dele isso é muito interessante pra gente ver que o Leonardo ele recebe finalmente né nos últimos momentos da vida dele um reconhecimento que ele não teve na vida dele inteira né a gente sabe que ele se esforçou a vida inteira em busca de reconhecimento né tanto por ser um filho ilegítimo né por não ter sido totalmente reconhecido pelo pai tanto por não ser reconhecido na parte na parte intelectual de Florença por ele não falar latim na parte enfim por todos os conflitos que ele sofria com os pintores de Florença tá tá mudo pra mim voltou e até mesmo famílias da época família Médici foi voltou ok até mesmo porque uma das grandes famílias da época família Médici não dava muita importância pra ele voltou em busca disso isso isso teve toda uma questão de conflitos ele fala que os Médici o criaram mas também o destruíram e aí ele enfim tem todos os conflitos ao longo da vida dele em busca de reconhecimento essas cenas e tanto essas cenas quanto os documentos comprovam o quanto ele foi reconhecido inclusive da forma que ele foi depois velado todos os rituais que tiveram pra velar ele isso eu acho que é muito curioso ele deixou em testamento a forma como ele queria isso o testamento dele contém não só pra quem os bens que ele tinha iam mas também a forma que ele queria ser velado essa forma de ser velado ela incluía uma série de acho que dá pra falar de rituais de como ele seria conduzido por diversas igrejas de cerimônias é cerimônias exato até ser enterrado e depois ninguém saber onde o corpo dele foi parar onde não se sabe hoje tem aqui uma pergunta onde ele está enterrado da Vani Moraes infelizmente isso a igreja foi enterrada na igreja isso mas aí depois existe um relato de um jardineiro que teria encontrado os ossos dele que inclusive essa igreja foi demolida isso e aí depois se perdeu esses ossos e não se sabe é mais um mistério sobre o Leonardo nada nada no Leonardo da Vinci é simples não é mesmo algumas pessoas perguntam também se ele morreu rico sim rico rico eu não sei se dá para falar não sei como a gente pode mensurar essa noção de riqueza no nosso contexto no contexto que eles estavam mas o que a gente com certeza pode falar é que o Leonardo nunca tinha recebido tão bem quanto ele recebeu do rei Francisco I naqueles últimos três anos de vida então ele tinha aquela propriedade o vinhedo em Milão ele tinha todos os bens materiais que estavam dentro do chateau onde ele morava e ele tinha um bom pagamento do rei Francisco I então ele estava no auge do conforto e da posse de bens da vida dele no final que parte ficou com o mel que parte ficou com o salari isso aí foi sendo dividido isso ele divide metade do vinhedo para o salari ele divide outra metade para o batista que era basicamente quem substituiu o salari nessas funções mais mecânicas de discípulo não artísticas mas gerais e ele deixou para o Melzi todo o mobiliário não, desculpa ele deixou para o Melzi todos os documentos tudo que tinha de propriedade intelectual ele deixa para o Melzi também o valor que ele dá do governo francês a seguinte se algum discípulo dele ficou famoso é uma pergunta da Aliane Sanchez pode perguntar de novo Aliane Sanchez pergunta se algum discípulo dele ficou famoso olha o mais famoso de todos é o Salai justamente o maior companheiro e amante da vida do Leonardo a pessoa mais especial da vida dele e também o São João Batista que a gente mostrou aqui o Salai ele servia como modelo para muitas pinturas e muitas obras que o Leonardo viria a produzir a pessoa que a gente não 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 O que é isso?